Olá, boa tarde, você está agora com as notícias do Gazeta News. Já faz cinco dias que o fogo consome tanques de combustível de uma empresa de Santos no litoral paulista. A entrada principal do corpo de Santos foi fechada e caminhões foram proibidos de entrar na cidade. Os bombeiros combatem as chamas desde quinta-feira. O fogo já atingiu seis tanques de combustível da empresa Ultracargo. O corpo de bombeiros tem encontrado dificuldades para controlar o incêndio, pois a temperatura no local chega a 800 graus e a água evapora antes mesmo de atingir as chamas. Portanto, os bombeiros estão concentrando os esforços no resfriamento dos tanques. Cinco bilhões de litros de água já foram utilizados para tentar controlar o fogo. Hoje, caminhoneiros foram proibidos de entrar no porto de Santos. O governo do estado criou um comitê de crise para debater o combate ao incêndio, que ainda pode durar mais três dias. E já começou a valer aqui em São Paulo a nova regra que proíbe a distribuição de sacolinhas plásticas. No lugar dessas embalagens, os estabelecimentos devem oferecer as sacolas biodegradáveis. E muitos supermercados estão cobrando por essas embalagens. A fiscalização da nova lei das sacolinhas começou no domingo, mas hoje, primeiro dia útil da nova regra, é que o consumidor sentiu de perto as mudanças. Olha, antigamente não eram resistentes, por isso que a gente usava duas. Essa aqui parece ser mais resistente, só espero que realmente não rasgue. Se a gente está pagando, tem que ser de qualidade. Qual que é a vantagem da sacola retornável? Muitas vantagens. Quais? Menos poluição do nosso planeta, né? Muito melhor. E nós também que acostumar. Os novos modelos são feitos de material vegetal e agridem menos a natureza. Também são mais econômicos, 40% maiores no tamanho. A promessa também é que as sacolinhas possam suportar mais peso, até 10 quilos cada uma. Só que na maioria dos mercados de São Paulo, toda essa vantagem tem um preço. No caso dessa rede, o cliente paga 10 centavos por cada uma. Neste outro estabelecimento, as sacolinhas são gratuitas, já que a lei prevê que a cobrança seja opcional. Mas, pagando ou não por elas, todo consumidor terá em casa as mesmas responsabilidades. O lixo reciclável, como papel, alumínio e plástico, precisará ser armazenado nas sacolinhas de cor verde. Já o lixo orgânico precisa ser armazenado nas sacolinhas cinzas. O consumidor que desrespeitar a regra está sujeito a uma advertência e, no caso de reincidência, se transforma em multa, que pode variar de 50 a 500 reais. Os supermercados também estão na mira da fiscalização. Os que não oferecerem os novos modelos ficam sujeitos a multas que vão de 500 a 2 milhões de reais. Paz do helicóptero que caiu na Grande São Paulo matando cinco pessoas, entre elas o filho do governador Geraldo Alckmin, passaram por revisão, mas não foram trocadas. A informação é da Elibras, empresa representante no Brasil da Eurocopter, fabricante da aeronave, e foi divulgada agora à tarde pelo site de notícias G1. Duas paz foram encontradas próximo ao local do acidente. A principal hipótese, até agora, é de que as hélices tenham se soltado durante o voo, como mostram essas imagens de uma câmera de segurança. De acordo com a Elibras, as cinco paz foram retiradas da aeronave e passaram por uma inspeção de rotina. Após a vistoria, o conjunto foi entregue à proprietária da aeronave, a Seripatri. A reinstalação do equipamento foi feita por uma oficina do Eliparque, de onde partiu o helicóptero, que é credenciada pela Elibras e homologada pela Agência Nacional de Aviação Civil. A aeronave tinha cerca de quatro anos de uso e cerca de 600 horas de voo. O acidente aconteceu na última quinta-feira, quando o helicóptero fazia um voo-teste. Na aeronave, estavam o filho do governador Geraldo Alckmin, Tomás Alckmin, e outros três mecânicos, além do piloto. O helicóptero caiu em cima de uma casa em construção em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. Acidente na rodovia Anhanguera, que liga a capital paulista ao interior do estado, mata uma pessoa e deixa outras cinco feridas. O acidente aconteceu por volta das seis da manhã. Um ônibus e um carro colidiram na altura do quilômetro 25 da rodovia, no sentido capital. Segundo testemunhas, o veículo teria fechado o coletivo. Um dos feridos foi levado ao hospital em estado grave. Uma pessoa morreu no local e outras quatro ficaram feridas no acidente. E vamos com as informações do trânsito. São Paulo tem agora 56 quilômetros de congestionamento, segundo a CET. Começamos com imagens da Marginal Pinheiros, ali na Zona Sul. Para quem vai no sentido Marginal-Tietê, abaixo do vídeo, o trânsito parece estar um pouco carregado, mas sem paradas. Já no sentido Interlagos, acima do vídeo, o motorista consegue desenvolver uma boa velocidade. Agora, imagens do corredor Norte-Sul, Avenida Moreira-Guimarães. Tanto quem segue para o centro, como quem segue na direção bairro, o trânsito já está bem complicado neste horário. Mudando de câmera, a Zona Oeste, Avenida Rebouças. Acima do vídeo, no sentido Marginal-Pinheiros, o motorista não enfrenta nenhum problema e nenhuma parada. No sentido contrário, na subida para a Paulista, o trânsito está um pouco mais cheio, mas também não há paradas para o motorista. E fechamos nosso giro de trânsito com imagens aqui da Avenida Paulista, na altura do MASP. À esquerda, quem vai para o Paraíso, encontra o trânsito tranquilo e desenvolve ótima velocidade para o horário. Já quem está do outro lado, no sentido Consolação, já está tudo parado. E a chuva vai diminuindo aos poucos aqui na capital paulista. E a tendência é de que até o final de semana, o paulistano enfrente um tempo bem seco. Mas amanhã ainda é bom carregar um guarda-chuva. Vamos à previsão. A terça-feira será de tempo firme na maioria das regiões paulistas. Uma massa de ar seco mantém o tempo aberto, com sol e sem chuva em quase todo o estado. Mas mesmo assim, o calorão dos últimos dias não deve voltar. Na região centro-norte, temperaturas mais amenas, com máxima de 28 graus em São Carlos e de 25 em Franca. Na faixa leste, a umidade vinda do mar espalha nuvens que provocam chuva fraca a qualquer hora do dia, inclusive na capital e também no litoral, onde a máxima não deve passar dos 24 graus. Aqui na capital, nuvens carregadas continuam provocando chuva entre hoje e amanhã. Mas na quinta-feira não deve chover mais. E as temperaturas vão cair nos próximos dias. A máxima será de 23 graus amanhã, 24 na quarta e de 25 graus na quinta-feira. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos já. Começou a funcionar hoje na zona norte de São Paulo a tenda de apoio para atendimento aos pacientes com suspeita de dengue. A região é a mais afetada pela doença aqui na capital paulista. A tenda foi montada no bairro da Brasilândia. Ao todo, serão três unidades na zona norte. O espaço funcionará de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às seis da tarde, e tem como objetivo agilizar o atendimento de pacientes com suspeita de dengue. A Brasilândia é o bairro com o maior número de infectados até o momento aqui na capital, com 547 casos. A prefeitura também está utilizando uma máquina que faz exames rápidos de sangue a fim de agilizar os diagnósticos. Nós estamos acoplando a essas tendas a possibilidade de fazer esse exame rápido. Então, todas as tendas que nós instalarmos contará com esse equipamento que consegue fazer esses tipos de exame em até 15 minutos. E com isso, acelero o processo de intervenção e de um melhor cuidado ao paciente supostamente portador de dengue. E o Gazeta News desta segunda-feira termina aqui. Novas notícias logo mais às sete da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das dez. Fique agora com o Gazeta Esportiva. Uma ótima semana pra você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho